Salve, salve, clã! Aqui é o canal da Zona Never Ends e daqui a continuação da saga no Master. Eu não sei mais que episódio que está, porque a gente já tem mais de 40 episódios. Está no episódio aí que a miniatura está falando, né? E o que eu vou fazer hoje, mano? Hoje eu vou tentar enfrentar o evento do ataque dos marcianos no modo Master. Mas, primeiramente, eu tenho que mostrar um esquema que eu fiz aqui, né? Todo o meu preset, porque no vídeo passado a gente correu atrás das tabs... Da tab e da montaria, né? E só aproveitando aqui para falar de uma errata, tá? Eu falei que essa montaria da vassoura aqui, ó... Ela só é conquistada no modo Master e, na verdade, não. Na verdade, essa montaria é do Expert e esta montaria aqui, ó... O tiozão aqui do... Da corridinha do nada, ó... Ele é do Master, tá? Então, ou seja, a vassoura do Harry Potter é do Expert e o tiozão aqui é o do Master, tá? Ele corre muito rápido, muito mais rápido que o Unicórnio, né? Ele atinge a velocidade do Unicórnio, tipo, em meio segundo, basicamente, né? Bom, sem mais delongas, o que eu vou fazer? Eu vou até o Ciano e eu estou utilizando aqui uma armadura sagrada. Aí vocês devem estar pensando... Nossa, ele tirou a armadura de Chlorophyte para colocar a armadura sagrada. Por quê? Porque a armadura sagrada dá um status... Que ela esquiva de um ataque de algum bicho. Tipo, ela dá um esquiva. Tipo, o bicho ataca, mas não pega, né? Junto com a Tab, eu também vou ter esse efeito. Ou seja, eu vou ter dois efeitos que o bicho me ataca e não pega. Bom, junto desse cérebro aqui que pega do Brain of Chulio, que também dá uma invencibilidade temporária, aí meu buff de esquiva de bicho vai ficar muito tunado, né? Para potencializar isso aqui, eu vou usar aquele amuleto que cai dos Mímicos, né? Ele já está upado, né? Burstado, mas ele dropa do Mímico. E o que ele faz? Ele aumenta o período de invencibilidade do meu boneco. Ou seja, quando o bicho me atacar, eu vou esquivar e eu vou ficar mais tempo invencível com essa esquiva. Ou seja, eu vou conseguir recuperar minha esquiva e ficar inatingível por mais tempo. Para poder enfrentar alguns bosses que vão vir daqui para frente, que é basicamente em instant kill, né? Para quem joga a Terraria já sabe que os bosses que vão ser. No Master é em instant kill, não tem nem como. E pode ser a armadura que você tiver, vai ser em instant kill. E é dessa forma aqui que eu vou tentar tancar os bichos. Eu não sei porque eu estou voando para o oceano, sendo que eu posso pegar teleporte, né? Porque para quem não sabe, isso até na vida real, tá? As sondas marcianas, elas aparecem no oceano, né? Tipo, os tic-tacs voadores em forma de disco voadores, que a NASA está falando, vem... é... Aparece muito mais no oceano, porque no oceano não tem muitas pessoas. Então, os disco voadores podem ficar fazendo as festas que for. Saca? Então, é só esperar a sonda aparecer. Só matar esse dragãozinho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É, você deixa ela te escanear. Aí, quando ela for embora, ela vai chamar os Bilu do mal, né? Os Bilu do mal vão sempre te atacar. É, porque os Bilu do mal são do mal, né? Opa, já, já... não acertou. Não acertou. Passou longe. Passou longe. É assim que os Biluzinhos fazem quando eles querem se comunicar. Ah, não, aí acertou, aí doeu, né? Aí, quando faz o doido, o que a gente faz? A gente regenera, né? Passa a Missolite. Aí, evento do Marciano. Porque tem Marcianos, por isso que chama evento do Marciano. Se você vem todos os terráqueos, apareceriam os humanos. Né? Tá muito easy, por enquanto. Tô tancando tudo. Armadura segurar muito bem o dano. Big, big, big. E os aldeões aqui do meu vilario já devem estar muito bolados comigo. Sempre eles morrem, né? Tá um detalhe dessa montaria que eu não falei. Que ela não atravessa bloco de... É... Plataforma, mano. Ela trava na plataforma, ó. Não sei porquê, velho. Não, na verdade eu sei. Porque os desenvolvedores quiseram, né? Gêmeo. Ai, doeu. Fez ou dói? Cadê o uvo, Berg? Cadê o uvo, Berg? Cadê o uvo, Berg? Com certeza. Se tivesse com qualquer outra armadura, eu já teria ido pra vala comum. Porque, mano, esses bichurritos é demais, velho. Bom, chegou o uvo ali. Vamos ver como é que... Como é que o meu... A minha build se comporta aí. Porque o uvo... O segredo é ficar sempre em cima dele, né? Ufo é instant kill, né? Passamos pelo laser. Tranquilão. Como se nada tivesse acontecido. Agora a gente tomou, né? Dá uma regeneração. É, eu não posso ficar tomando muito dano aqui, vacilando. Então vamos dar uma regen. Regenzinho. O ufo é instant kill. Bateu ali, já era. No hard ainda, bicho. Bom, eu vou rodeando ele tranquilamente. A embaçada é que ele vai subindo, né, mano? Você vai indo pro céu, pro espaço. Não é porque é um ufo, né? Olé! Mas, mas, oi! Mas, mas, oi! Você vai aonde? Opa, mas aí pegou, hein? Aí pegou forte, hein? Aí pegou forte, hein? Ai, meu Deus do céu, Berg. Ai, meu Deus do céu! Ai, agora vai morrer. Ai, eu vou morrer. Nossa, mano. Que sorte, Jean. Que sorte, Jean. Ai! Faleceu. Vai, zoa com o ufo mesmo, besta. Vai, imbecil. Zoa com o disco voador, vai. Vai. Olha lá, olha lá, olha lá. Já chegou o disco voador. Ai, meu Deus. E ele vai embora, né? Se você... Dá pelé nele, ele é um boss, né? Se você vai embora com o boss, ele... Vai embora, vai. Não quer lutar? Beleza. Não quer lutar? Beleza. Se ele ficasse parado, eu tava safe. Vou tentar puxar ele pra baixo. Aí, caramba. Ai. Por que esse desgramadinho tem modo apelão, velho? Me fala. Como se já não fosse tomar apelão ser um ufo, velho. Poder andar na velocidade da luz. Ô, clã. Tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia... É que essa armadura, ela funciona, tá ligado? Você dá umas esquivas. A má notícia é que se o mestre te irritar muito, você vai pra vala, tá ligado? É, eu tô circulando, eu tô fazendo esse negócio aqui, mas não é bem isso aqui aí pra fazer, né? Agora... É a parte do aperto, mano. Olha lá, mano. Ele vem pra cima, velho. Não tem como. Vai deitar, vai deitar, vai deitar. Eu acredito, mano. Eu tenho fé. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Nossa, Jão. Nossa, Jão. Eu destruímos o ufo. Olha lá o que tá caindo. Tá caindo uma arma. Mano, missão completa. Derrotamos o ufo, velho. Você é louco, velho. Culpa essa sociedade. É a palavra que você tem que falar quando alguma coisa aqui não está dando certo, dá certo. Olha, já veio outro. Quer deitar também? Quer deitar também? Só vem. A gente vai conseguir, mano. A gente vai conseguir. Confio. É, não deu, né? Tô tunado. Deixa eu trocar aqui, ó. Eu troco uns dois, três equipamentos. Nossa, quatrocentos, velho. Na panqueca. É, isso aqui tem tempo, né? Maluco. É Deus. Será que isso aqui eu consigo matar o... Não, beleza. Tá, isso aqui é só um negócio, né? Pegamos o torso do uniforme do Marte. Pegamos dois canhão, tá ligado? E... É... Nossa, tá até no status divino, velho. Cara, tá, eu não peguei o UFO, mas... Essa aqui é uma dura muito boa, velho. Essa arma é muito boa também, velho. Será que vem um... Um elemental da areia? Bom, só equipamento top, mano. Não pegou o UFO, mas pegou só equipamento top. Clão, o vídeo foi esse. Se você é novo aqui, se inscreva no canal. Deixa seu like se você gostou. Nosso objetivo é passar o Felipe Neto. E pra passar o Felipe Neto, temos alguns pré-requisitos, né? Porque a quesita principal é alcançar, tipo, sei lá, 60 milhão de inscritos. A gente tá chegando na marca dos 18k. Logo, a gente tá nos 18 milhão, né? 16 milhão, 60 milhão. Não sei. Daqui umas duas semanas a gente chega, eu acredito. Então, se você quer contribuir com isso, se inscreve aí. Fala batata, porque... Quando você fala batata, o YouTube automaticamente entende que isso aqui é um vídeo extremamente irrelevante, tá ligado? Então, espama batata aí nos comentários. É isso aí, pô. Beijos na bunda e saindo de atenção. Falou, valeu. Tchau. Tchau.